Cristina Ferreira não conseguiu repetir o feito de segunda-feira e, esta terça, dia 21 de março, caiu para segundo lugar na faixa de acesso ao horário nobre. A segunda emissão especial vem ao programa da Cristina, que aproveita a celebração das 100 emissões do Talk Show para promover a série Golpe de Sorte, foi vista, em média, por 590 mil espectadores, o correspondente a 19,1% de cota do mercado. Fernando Mendes ganhou a estrela da SIC com uma diferença de quase 80 mil espectadores. O preço certo, da RTP1, teve uma audiência média de aproximadamente 678 mil portugueses e um share de 21,5%. Até daí, a repetir o derradeiro capítulo da novela Valor da Vida, foi a terceira escolha do público. E bem distante da concorrência, presente-se 58 mil espectadores e 11,2% de cota do mercado. Segunda para terça-feira, o programa da Cristina perdeu mais de 100 mil espectadores. Já o concurso da Estação Pública sofreu um acréscimo residual de audiência de quase 40 mil. No seu horário habitual, o programa da Cristina mantém-se líder absoluto, não durante quaisquer hipóteses à concorrência. Com uma audiência média de 445 mil portugueses e 34,1% de cota do mercado. Manoel Luís Mocha e Maria Sercara Gomes, no Voce na TV, da TVI, ficaram em segundo lugar, com 203 mil espectadores e 15,9% de cota do mercado. O programa da RTB em uma praça da alegria, com Jorge Gabriel e Sónia Aroujo, fechou com aproximadamente 184 mil espectadores e 14% de cota do mercado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma